MÚSICA 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 Estilo. 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 Beijo em Décio Gomes e Beijo em Nitrox. Toma a tapa na cara. 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 Vem fazendo a posição. É pouca espalha. Vem fazendo a posição. É pouca espalha. Olha como você tá hein. Tá ruim. Desde menor que morro na hora. Pra tu entender. Não se envolveu do lado errado. Retroceder. Deu maior saudade do cu. Mais uma do M&M. É o menor do Mandelão. E aí DJ R&D. Vamos que vamos. Pode chegar pra cá que vai começar o bailão hein. Hoje tu já veio na intenção de Vral hein mulher. essas malandra. A sãnhadinha. Que só quer Vral, só quer Vral. Só que é Vral Vral. Vem pra favela. Fica doidinha. AJ Néstil Gomes. AJ Mitrox. Vai, vai, vai. Essas malandra. A sãnhadinha. Vai, vai. Que só quer Vral. Só que é Vral. Só que é Vral. Só que é Vral.